Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vestias. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Dragon Quest VIII, a jornada do rei amaldiçoado. Agora que estamos numa exploração marítima assídua. Opa, o ZD é um novo membro, obrigado aí no início do vídeo, ficou eternizado aí, meu amigo. Vou manter, cara. Apareceu no início do vídeo, mas vou manter aí. E quem sabe tu não me dá sorte também para a gente ganhar também um nivelzinho aqui, caras. Então, estou aí na exploração marítima, tentando conseguir itens espalhados pelo mundo. Tem muita coisa para fazer aí com o navio. Então, bora. Quem sabe o Lucas ZD me deu sorte, hein? Será? Será que o Lucas ZD me deu sorte, hein? Deu sorte. Boa, Mojés. Então, caras, estamos aí. Continuamos, então, a nossa exploração marítima. Passamos mais um nível. Boa, Mojés. Essa ilha é muito boa para aumentar nível. Caramba. Ilha ótima para aumentar nível. Aprendi Caduceus ali. O que é? Essa é... Quando você está equipado, o seu máximo MP em magia aumenta também. Esta skill para aprender todos os tipos de feitiços. Aprendi os Caduceus. Beleza. E cá estamos aqui. Vamos continuar, então, a nossa viagem aqui em busca de itens espalhados aí pelo mundo. Vamos seguir aqui para o castelo de Trudem. Mas, antes de qualquer coisa, cara, o maior tesouro que você pode me dar agora nesse momento é deixar o seu gostinho aí, cara, para apoiar o canal, cara. Dessa maneira, você ajuda demais o canal aí e ajuda também a mantê-lo sempre na ativa aqui com vocês. Beleza? Se tiver condições aí de se tornar um membro do canal, assim como o nosso amigo Lucas Edê aí fez, se você puder fazer isso, vai estar me ajudando demais. Com 2,99 você já se torna um membro e pode ajudar aí a decidir novas lives e séries que virão. Lembrando que o Chrono Cross está chegando no seu desfecho, então vamos decidir uma nova série aí. E o seu voto pode ajudar a decidir qual vai ser a nova série, beleza? E, caras, eu agradeço de verdade pelo apoio de vocês. Obrigado pela presença de sempre. E, cara, se é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas, não conhecia o canal, seja muito bem-vindo aqui à comunidade de quem gosta, ao RPG para quem gosta de uma boa história. E, cara, como é que eu vou entrar ali? Ah, está aqui. Então nós vamos pegar o navio aqui e vamos continuar a nossa busca aí marítima por itens. E let us go, cara. Nosso próximo objetivo é aqui para cima. Essa ilha gigantesca lá, ó. Vamos achar um ponto para entrar. Mas, Dante, você não precisa fazer essas coisas agora. Sim, eu sei, mas é... Cara, eu gosto. E eu queria agradecer o último vídeo, cara. Foi muito bom mesmo. Então, cara, se a gente conseguir bater 50 gosteis aí nesse vídeo, eu agradeço demais, cara. Estou muito forte. Nossos personagens já estão bem mais fortes do que eles eram. Então está valendo bastante a pena aqui, ó. Essa habilidade aqui, quer ver, ó. Ela é muito boa contra eles. Tuok. Os bichos são fortes, tá? Os bichos têm um life que me é nossa. Tuok, ele funciona muito bem contra eles, tá? Essa magia de Detch aqui que ele tem. Medicinal Herb. Boa. Certo, então vamos embora. Vamos achar um lugar que a gente possa desembarcar. E nós vamos procurar por alguns itens. Eu não acredito que aqui vai dar para desembarcar, vai? Eu. Boa. Você pode desembarcar. Então, vamos embora. Bora, 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 bora. Caras, vamos fazer o seguinte. Cara, tem bastante inimigo aqui, hein. Mas vamos focar. Deixa eu diminuir esse mapa aqui que está muito grande. São áreas que eu só viria a investigar bem mais para frente. Mas, cara, a gente já está aqui agora. Então, a gente aproveita. O que nós vamos fazer? Vamos atrás dos itens dessa área, tá? Então, eu vou dar aquele corte maroto aí para pegar os itens e a gente já continua. Beleza? Sim. Beleza, pessoal. Lá de longe já estou avistando o item que tem aqui. É bem aqui, ó. Vamos pegar o primeiro item. Olhem pelo mapa, tá? Ali no canto inferior esquerdo, que você vai ver exatamente onde eu estou. Olha lá. Primeiro item está pego. Frasco de Magic Water. Beleza. Vamos pegar o próximo. Esses passarinhos aqui dão coisinha para nós, cara. Seed of Life. Beleza. Olha onde é que eu estou e onde é que eu ganhei. Esses passarinhos dão coisa, hein. Fiquem espertos. Aqui tem mais um passarinho. Olhem pelo mapa ali, tá, caras? Seed of Magic. Beleza. Mais um item para nós. Vamos para o próximo. Beleza, pessoal. Olhem ali pelo mapa. Pegamos mais um item aqui. Com a nossa Magic Key. Beleza. Seed of Deaths. Beleza. Vamos equipar já essas paradas aqui. Eu já não deixo mais para o final, cara. Antes eu fazia isso. Seed of Deaths. Quem precisa é a Jessica, né? Sempre foco nela. Seed of Life. Nela também. Eu preciso que ela tenha bastante Life. Certo? Ela e no Ângelo, né? Às vezes, assim, ela tem pouco Life. O que mais? Tem mais alguma coisa aqui que eu posso usar? Seed of Skill. Prendeu um Puff Puff. Esse. Cinco? Cara, que beleza, hein. Mais alguma coisa? Que não. Eu usei tudo. Beleza. Vamos seguir ali para aquela região ali, caras. Essa aqui é uma região para futuramente a gente vai vir para cá, tá? Não. A gente já está vindo para uma área bem avançada do jogo. Não era para mim estar aqui agora. Mas como a gente está em busca de itens, caras. Tem muito item aqui para a gente pegar nessa área aqui. Inclusive na cidade que nós já vamos entrar. Então vale a pena, cara. Nós estamos aqui em Savela Cathedral. Então nós vamos entrar aqui e vamos pegar também, cara. Porque nós somos desses. Nós adoramos itens. Que bicho é para lá? Mais um bicho é rápido. Sai para lá, ó. Savela Cathedral. Beleza. Nossa, que lugar bonito, hein, cara. Será que dá para tirar foto aqui? Então. Tá, vamos lá. Certo. Tiramos um lugar novo aí. Ficou dia. Ficou noite. Nós não vamos focar em muita coisa. A gente vai direto para o que tem que fazer nessa área, tá? Não vou ficar perdendo tempo em falar com ninguém. Nós vamos simplesmente fazer o que tem que ser feito. Tem esse baú aqui que eu posso pegar. Na frente dele? Na frente dele eu posso roubar, sim. Death of Wisdom. Beleza. Vamos lá para cima. Eu não vou falar com ninguém. Não quero fazer nada de história, tá? Simplesmente nós vamos focar no que tem que ser feito. Vamos lá. Vamos lá para a catedral gigante aí, cara. Olha isso. Savela catedral. Beleza que no futuro a gente não vai precisar vir andando, né? Só teleportar para cá já vai estar prontinho para nós. Olha que coisa linda, rapaz. É. Assim. Beleza. Só uma já estava suficiente aí, meu filho. Certo? Vamos saindo aqui. Nós só vamos fazer o que tiver que ser feito nesse momento, tá? Nós só vamos fazer aquilo que ter que ser feito nesse momento. Nada além disso. Tá? Nós só vamos atrás dos itens. Porque na verdade a gente está atrás das mini medals, né? Então... Nós estamos atrás de mini medals. Quanto mais mini medals a gente pegar já nesse momento, melhor. Então... Vamos embora. Beleza, pessoal. Já encontrei aqui o que tinha que fazer. Aqui eu estava meio perdido, mas está ali, ó. É isso aqui que nós queremos, ó. Espera aí. Não. Foto ruim. Tem uma foto de frente. Está ali, ô bichinho safado. Vamos lá. Pegou? Pegou? Não. Como é que eu faço para ir ali, hein? Aê, pegamos. Está aí. Boa. Só uma está bom, meu filho. Vamos. Só uma fotinha. Vamos voltar para cá. Uma escadona ali. Gigante. Vamos tirar foto disso aí também. Aê. Aê. Boa. Vamos ver o que tem para cá. Tá. Posso entrar, ó. Bem, bem. Quem temos aqui? Não temos conhecido alguma coisa? Hum. Bem, bem. Quem temos aqui? Nós não nos encontramos em algum lugar antes? Eu vejo que a sua memória está pior. Quanto mais velha do que eu você, irmão? Eu vejo que a sua memória está ficando pior, hein? Quanto mais... Quanto você está ficando mais velho do que eu, irmão? Ah, sim. O quebrador de regras persistente que eu tive que expulsar da abadia. Ângelo, não é? Ângelo, não é? Ah, suficiente. Eu espero que eu não causasse nenhuma ofensa. Ah, já me divertiu bastante. Eu espero que eu não tenha sido de ofensas. De qualquer forma, não há tempo para chit-chat. Eu tenho que escolher homens para formar o guarda do Senhor do Pessoal. De qualquer jeito, eu não tenho tempo para ficar de conversinha. Eu tenho que selecionar homens para formar a guarda pessoal do Papa. A luxúria da existência de vagabundagem, tais como a sua, não é algo que eu possa me ater. Então, se você me der licença... E que a deusa fique de olho bem perto de você. O que você está achando, hein? O que você está achando, hein? O que você está achando, hein, cara? Hã? A gente não pode ir para lá ainda, na casa do... Isso é indecente. Como alguém como ele... Ninguém como ele pode se tornar mestre dos guardas do Lorde Papa, assim... Uma responsabilidade de tanta importância, pede uma pessoa de reputação, alguém de caráter, assim como eu ou você. Não há dúvidas se aquele peão fez algum tipo de negociação com sua santidade. Ouvir rumores sobre ele. Não vai durar. Ele não vai ser nada além de um cão de guarda. Ele vai aproveitar toda a promoção que ele vai ter. Isto é o mais longe que o seu dinheiro irá levá-lo. O fardo e suas origens baixas. E logo irão lhe trazer com a cara no chão. Eita que a galera está falando mal aí. Certo, caras. Aqui a gente completou. Vamos pegar aqui o nosso zoom. E vamos para Neos. Bora. Certo. Chegamos em Neos. Vamos pegar o nosso barco. Seguindo para lá. Vamos pegar o nosso barquinho e continuar a viajar, meus queridos. Meus queridinhos. Cara, tem muita coisa para fazer no mar, cara. Mas pegamos até uma cena importante no jogo, viu? Não é de todo... Cara, esse barco está muito bonito, hein? Como a minha memória era de um barco bem velho, cara. Eu não sei. Ficou bom. É, eu estou nível 30, né? A galera corre de mim. Estou nível 32, 31, 30 e 31. Estou bem para caramba nessa parte já. Aquelas slimes facilitam muito a vida de qualquer jogador de Dragon Quest, cara. Certo, caras. Vamos abrir o mapão? Certo. Abriu o mapa, nós vamos seguir para cá. Não, para lá. Vamos embora. A gente vai seguir para aquela ilhazinha ali pequenininha. Será? Vamos embora. E para cá. Continuando. Vamos ver onde é que eu vou, né, cara? Estou aí só velejando aí, procurando por itens. Porque nós somos desses, né, caras? Vamos vir para cá, ó. Bora. Vamos embora viajando aí que nós somos bravos. Vambora. Porra aqui. Certo. Lembrando que estamos atrás de itens, cara. Por isso que tanta viagem, por isso que tanta coisa para a gente fazer agora nesse momento. Mas vai valer a pena, cara. Vai valer a pena. Também tem mais um nivelzinho aí com o Dante. 7 skill points. Cara, eu quero aprender ataque 25. Agora eu vou até o 82 lá, cara. Quero nem saber. Coragem. Kamikaze, nível 70. Beleza. Opa. Fui Angus. Estou aprendendo bastante humanidade com ele aqui. Aí. Beleza. Vou tentar entrar aqui, cara. Isto. Aqui vai ter um itemzinho, tá? Aqui. Já pego o item. O que que temos aqui? Iron Helmet. Será que é bom isso aí? Transfere. Un. Bom. Bom. Só está nele aqui. Já serviu para alguém, né? Boa. Certo. Já podemos voltar para o barco. Não tem mais nada para a gente fazer aqui. Boa. Se bem que aqui tinha um monstro também para pegar, né? Vamos dar uma olhada se a gente encontra um monstro aqui. Dumb King. Ah. Tem um bicho desse aí, ó. Está lá, ó. É aquele que nós vamos pegar, cara. Mais monstrinho para nós. Cara, tem que tomar cuidado, né? A gente está no nível 30 também. Não está no nível baixo, né? Dumb King. Esse aí pelas costas. Tem vantagem contra ele. Pegamos. Dumb King. Dumb Beater. Não peguei ele, cara. Será que é ele? Multitrust. Quero me saber. Ah. Acceleration. Ah. Aqui. Multishot. E Zekrishner. E Zekrishner. Aumentar nossa velocidade. Multishot. Aê. Ah, e tem monstros, caras, que só vão aparecer mesmo. É... Em certas situações, tá? Elas não vão aparecer enquanto a gente não vencer certo nível lá da arena. Então... Entende isso também. Frizzle. Péus. Shot. Taque. Ah, ele nunca acerta isso aí. É muito baixo a chance de acertar isso aí, cara. 25, cara. Ataca magia altíssima. Esse cara ataca duas vezes, hein? 77. Bem baixinho, hein? Uma. Repete. Aê. 153 na sua fuça. Cara, o bicho aguenta, hein? O bicho aguenta pra caramba, hein? 120. Tudo bem. Vai valer a pena. Cara, o bicho usa onf, hein? Pode se levantar aí que eu quero tu. 531, cara. Esse bicho é bom, hein? Cara. Não sei quem é esse Doug, hein? Salsa. Cara. Isso, hein? Eu não lembro quem é esse Doug, cara. É, tá na hora do... Do Salsa zarpar. Tchau, Salsa. Aê. Pegamos o tetinho aí. Beleza. Valeu a pena, hein? Valeu a pena a nossa viagem pra cá, hein, manjeixe. Tá. Eu não tô focando muito em batalhas aqui nessa área, cara. Porque a gente vai ter um momento pra depois vir pra essa área e enfrentar esses monstros. Eu que tu já tô acelerando as coisas, né? Mas, monstros pra arena a gente vai pegar porque nos interessa, né? Monstros pra arena é vitória pra nós, né, cara? Vitória pra nós. Então, vamos. Nosso próximo ponto pra quase que completar aí as nossas buscas aí, cara, é aqui, ó. Vamos vir pra essa ilha aqui, ó. Que é uma praia. Muita coisa pra investigar no mar, hein, cara. Putz. Vamos aportar aqui. Aqui tem dois bichos pra gente pegar, cara. Um é um tal de Octurion. E o outro é Big Owl. Vamos pegar esse item aqui. Não perdeu tempo com esses bichos aí, não. Pega aqui esse bichinho aqui. Itenzinho aqui com Bigdrasil Leaf. Isso aí é pra reviver, hein? Bom. Só que como eu tô de noite, cara, pode ser que não apareça o bicho que a gente quer. Ele apareça mais aqui pela praia. Olha que bicho. Olha ali. Nossa, que bicho legal, hein, cara. A gente tá de noite, né, cara? Aí não... Olha esse bicho aí que legal, cara. Tem uns monstros muito legais nesse jogo, né, cara? Eu não quero enfrentar eles agora porque não é nosso interesse, né? Vamos só atrás dos itens aqui agora nesse momento. Mais uma hora a gente vai ter oportunidade pra lutar com esses bichos aí, cara. Nossa... O nosso objetivo aqui é pegar todos os itens. Deixa eu diminuir esse mapa aqui, cara. Senão me prejudica aqui. Vamos só juntos ali pegar o último item que tem? Bem, evitando esses monstros aí que podem querer o nosso corinho. Aqui vai aparecer um monstro ali na frente, ó. Ah, caralho, mas é um bicho inútil, cara. Eu não lembro quem é Doug, cara. Ah, ele nos viu. Não percebeu, é? Beleza. Vamos ver aqui. Niguidade, Scout Team. Master Team. Eu acho que é os fracos, não é os outros que eu quero. Utilidade. Thunder Trust. Vamos detonar esse bicho aí. É... Multishot. Sectioner. Não percebeu a minha chegada, vai levar. Cara, eu não lembro quem é Doug, cara. Fraco. Nem vou pegar esse bicho aí. Deixa eu lembrar quem é o Doug. Doug, Dragon Quest 8. Ah, é uma topeira, cara. Vou pegar, cara. No lugar da topeira ali, cara. Cara, eu mandei o... O... Eu mandei um bom embora pra pegar esse aí, cara. Putz, dila. Mas vamos lá pegar o item que nos interessa. Esse aqui pra baixo. Cara, e vai ter outro monstro nessa área aqui, só que eu acho que ele só aparece de dia. Que é o Octurion. Que parece ser um monstro muito legal, mas... Eu também não sei se eu tenho o Rank pra pegar ele, né? Um item aqui por cima. Pode ser que o Octurion a gente não tenha ainda nível pra pegar. Quem tá aqui por trás, ó. Aqui, ó. Pinzinho maroto. Sai daí, cara. Só trocar a câmera que ele some. Troca a câmera que ele some. O bicho não quer sumir não, hein? Aqui. Aí. Seed of Strength. Só que esse Octurion aí que eu falei, a gente não pode pegar ele nesse momento, tá? Certo, cara. Simplesmente agora nós vamos voltar lá pra... Vamos dar um zoom. Ahn... Para... Castelo da Princesa Mini. Bora. Na verdade, cara, aqui não tem nada pra fazer. A gente vai seguir aqui pra Nios. Certo? E agora acabou as nossas viagens aí pelo mundo, cara. Nossa exploração marítima acabou. Mas eu acho que a gente vai fazer uma coisa mais interessante, né, cara? Vamos seguir aqui pra... Cadê? Monster Arena, cara. Eu não quero nem saber, rapaz. Vamos vir pra cá. Vamos ser brabo agora. Nós vamos batalhar aqui no Monster Arena. Fazer um time brabo agora que vocês vão ficar impressionetes. É... Vamos ir aqui. Misc... Não, cadê a de monstro? Monster Team. Sweet Members. Vamos botar aqui... O... Big Owl. E vamos botar aqui... Gold Man. Tem o Dub King. Spike. E Rakzilla. Quem é Spike? Golem. Freak Man. Big Owl. King Kelp. Não. Spike. O Hawker. O Spike é massa. Brick Man. Vamos tirar o... Gold Man. Esse aqui é mais forte. Vamos botar, cara. Big Owl. Brick Man. É Dub King que nós vamos botar aqui. Uhul. Agora sim, hein? Vamos ali. Caras, vão aparecer mais personagens fortes aí pra gente recrutar no nosso time de monstros. Tá? Então, não... Isso aqui é só um time básico. Vamos ver o que a gente consegue ganhar aqui. É... Entrar no Monster Arena. Rank D. Vambora. Rank D. Vambora. Quer irão. Vambora pra porrada. Olha o meu time, cara. Olha o meu time, cara. Bora. Ah, devia ter botado o Gold Man, né? Beleza. Master Team e... É... Nós temos os... Pesadelos. Time Pesadelo. É uma luta dura. Nem a Dama Sorte sabe o que escrever. Let's get on. Vambora. Uma porrada. Um time forte esse meu agora, hein? Esse Octurion é muito bom também. A gente vai pegar futuramente ele, tá? Bora. Fight. Oito. Tome. Bounce. Sneaker é o nome dele. Tome. Sneaker é isso aí, ó. Só o Brickman que eu devia ter tirado, cara. Ele já não é forte pra essa área. Tome. Boa. Tome. Tome. Os bichos estão fortes, hein? Mesmo que é o meu... O do Dance. Afetou. O que aquilo lá faz? Trinta. É. O meu grupo é forte, mas os bichinhos aí também não estão fortes. Tome. Tome. Quarenta, cara. É, os bichos aqui... Tinha que botar do Gold Man dourado, cara. É mais forte. Segunda batalha. Os fãs estão ficando absolutamente ferozes. E agora é hora do Rank 2... O Round 2 do Rank D. Os times estão prontos. Os fãs estão prontos. Japs, eu estou pronto. Vamos ouvir o Round 2. Master Team contra... Darcy. Nós temos os Dead Heads. Cabeças mortas. Falou a mesma coisa. Tinha que falar... Let's get on. Vambora. Vim se essa batalha vai ser mais fácil pra nós. Vambora. O Brabão é rápido, cara. Tão legal ver eles trabalhando em equipe, né, cara? Dá até uma emoção. Não é minha defesa. 39. O zumbizinho dá um daninho doído, hein? Nossa, isso aí é rápido esse cara. Onf. Ele sempre usa Onf na... Em segunda rodada. Isso é bom. Ele sempre usa Psy Cup. Home e tapa na cara. Home. 194 na sua fusta. Uh, vai doer. Esse ataque dele é forte. Segundo round ganhado, hein? Agora sim, hein? Senhoras e senhoras. O momento que estavam esperando é o round final. O vencedor dessa batalha épica irá caminhar como campeão do Rank D da Monster Arena. Temos o Master Team no Blue Corner. Aviso de hipertensos. Os Psyclus. Descendo o poço. Eles vão. Quem irá vencer, ninguém sabe. Essa parte é muito boa, cara. Era pra ter um monte de Rank, cara. Isso aqui é muito legal, essa batalha de Pokémon aqui. Batalha de Pokémon, quem falava era o sono, né? Tome. Browning. Browning A. Cara, é lindo ver eles trabalhando na equipe, né, cara? Desgrila. Errou. Tome. Ip, Psycup ali, hein? Perigosinho, hein? Cara, a última batalha vai ser fácil assim, é? 74, meu amigo. Você está sozinho agora. Tome. Psycup. Onf. Vai usar um onfzinho, vai? Tome. Muscle like a macho man. Diminuiu o nível de tensão. Tome. Ah, foi muito fácil, cara. Nós temos o vencedor. Vencedor da aranha, né? Rank D. É. Como capitão Dante, é o Master Teal. Uhul. É nóis. Ganhamos mais um. Uma performance espetacular. Este é o prêmio pelo Rank D. Parabéns. Mighty Armlet. Boa. Está no Yangs, hein? E eles dizem que todos ficam presos no Rank D, mas não você, ragazzo. Você já se tornou dono de um excelente time de monstros. O que eu posso dizer? Logo estarei sem prêmios, mas não ainda. Mais três? Por sua prêmio de hoje, eu vou deixar você ficar com mais três monstros na reserva. Agora você pode ter nove monstros para escolher do seu time. Como dizem, variedade é a vida de... Spices. Eu desejo boa sorte na sua próxima luta, ragazzo. Vamos ver se a gente ganha uma próxima aí. Mas vamos equipar... Vamos trocar aqui. Monster Team. Vamos Sweet Members. Brickman. Goldman. É isso aí. Ele é mais... Tem menos life, mas ele é mais forte, tá? Vambora. Vamos tentar ganhar? Vamos lá para o Rank... Rank C já, cara. Boa. Estamos indo devagarzinho, viu? Vambora. Vamos ver o que nós temos aí. Vamos começar com esses monstros aí. Ladies and gentlemen. A Arena de Monstros é orgulhosa de apresentar uma batalha de Rank C. Vamos dar a nossos donos de tipo um aplauso. O primeiro round está para começar. No lado vermelho, nós temos o time do Dante. Master Team. No lado azul. Como capitão coral, nós temos a Beach Babies. Bora. Let's get on. É, dá muito orgulho ver esses meus monstrinhos batalhando. Rapaz, é coisa linda. Tem que botar eles nas batalhas normais, né? O problema é que demora, né? Bora, meus filhos. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos. Vamos embora. Puf Puf é sacanagem. Ah, Puf Puf é sacanagem, bichão. Puf Puf é sacanagem. Ele vai jogar contra mim? Come. Para de usar Puf Puf, mulher. Ainda bem que ele não me ataca quando ele está com Puf Puf, hein? Tome. Cara, esse Goldman é bem mais forte, hein? Toma, sua pilantra. Não me bate não, hein? Ah, puxa safado. Soutry Dance. Está dançando incontrolavelmente. Cara, ele não se controla, não? Puf Puf é um Spike. Acertou, não acredito. Tome. Mas se não adiantou ficar depois da batalha vencida, você não tem o que fazer, né, minha filha? Rank E, vamos lá. Ficando difícil. Rank, é, round 2 do Rank C. Os fãs estão prontos. Então, bora. Nós temos o Master Team. Ah, como o Capitão Louco Inventador. Cientista doido. É uma ciência ruim. É um sonho. É um duelo de sonhos para os tolos da Arena de Monstros. Let's get on. Porra. Aí, eu acho que vai... Mecha Miner, Hunter Mech, Clockwork. Bora. Isso, já usa Onf no início da batalha. Muito bem. Fuku Attacks. É forte, bichinho, hein? Fome. Accelerator. Esperto, hein? Fome. Forte, hein, cara? 51, hein? Estão mais fortes, hein? Já era um. Trabalhando em equipe. Vamos embora. Isso. Para, bicho forte, hein? Bicho forte, hein? Cara, é lindo ver eles trabalhando em equipe, hein? Olha o orgulho desses bichinhos. Então, bate no meu Brickman. Vai. Estou aguentando, hein? Caiu. Batalha final, hein, caras? Master Team com os três aí vivos. Já dá para sentir que os bichos estão mais fortes, hein? Senhoras e senhores, é o momento que todos estavam esperando. A batalha final, o vencedor dessa batalha épica irá caminhar como campeão da arena de monstros aqui C. Master Team. Uma causa nobre. É os batalhas reais. Descendo o poço, eles vão. Qual lado vencerá? Ninguém sabe. Vamos lá. Bora. Vai ser difícil, hein? Meus monstros estão com o life diminuído. Então, isso pode ser ruim. Defense and Fox. Spike, você tem que curar o Goldman, cara. Come. Come. Trabalha em equipe. Trabalha em equipe. Isso. Fica cada um atacando num aí, fica. Vocês vão ver só. Caramba, aquele lá é forte, hein? Spike, tem que curar o Brickman, cara. Cai. Isto. 45, hein? Está ficando perigoso, hein? 25. Spike, tem que curar ele agora, hein? Caramba, o bicho aguentou, hein? Não curou. Safado. Brickman vai cair. Ah, cara. Triste games. Tome. Thunderslash. Olha só, hein? Vai aguentar dois contra um, meu filho? Pode ter derrubado o meu Goldman, mas não vai derrubar eles aí, não. Tome. Esse aí é bom, hein? Esse da espadinha aí. Mas não vai aguentar. Já é. O... 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 Nós temos um vencedor. O vencedor da monstra... Da... Da batalha de monstro... De arena de monstro rank C é... Como capitão Dante, o Master Tim. É... Isso aí. É, já mudou a musiquinha. Ganhamos uma batalha mais difícil, hein? Uma performance espetacular. Este é o prêmio por vencer o rank C. Parabéns. A gente recebeu uma urna de cinzas de santo e põe na bolsa. Eu não lembro o que serve. Eu não previ que você destruiria o rank C deste jeito. Você entra e sai do meu poço tão rápido. Eu não... Eu não tenho tempo para pensar em um prêmio para você. Então, eu vou pensar nisso agora. Um momento, por favor. Então, eu vou pensar nisso agora. Um momento, por favor. Caramba, mais três? Eu tenho a resposta. Para se lembrar esse triunfo, eu deixo você ficar com mais três monstros na reserva. Agora, daqui agora em diante, você poderá escolher seu time de doze bestas terríveis. Você me perdoa para como dizem. É uma velha vergonha, velho prêmio, hein? Você chega até o próximo rank e você vira o campeão do rank B. E eu vou dar o grande prêmio. Não se preocupe, eu já dei a vida de volta para seus membros do time morto. Eu desejo boa sorte para a sua próxima luta, hein, ragazza? Beleza, caras. Agora o próximo já é rank B e rank S, né? Rank A. Caras, fomos muito bem, hein? Mas nós vamos terminar por aqui, que eu ainda quero captar mais monstros poderosos que tem espalhados aí pelo jogo, cara. Inclusive, no próximo episódio, a gente já vai pegar um outro muito interessante, hein? Mas vamos terminar por aqui. Terminamos aqui nessa parte. Muito obrigado, então, pela sua presença. Fizemos bastante coisa nesse episódio. Por mais que o vídeo, às vezes, para vocês ficarem mais curtos por causa das edições aí. Mas próximo episódio, seguimos, então, em direção da história. Pois fizemos muita sidequest, completamos mais uma parte da Monster Arena e agora vamos continuar com a história. Então, eu queria agradecê-los pela presença. Não esqueça de deixar o gostinho, se inscrever e ativar o chininho para não perder nenhum conteúdo. Se tiver condições de se tornar um membro do canal, assim como essa galera aqui de baixo e como o Lucas é de lá do início do vídeo. Caras, eu agradeço demais. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui à comunidade que gosta de um bom RPG. Caras, nos vemos, então, no próximo episódio de Dragon Quest VIII. Falou!